Música Parceria da Prefeitura de Itaperuna com o circo levará crianças da zona rural e a pai, além de pacientes do asilo a espetáculo. Uma parceria que busca cultura, lazer e diversão foi firmada nesta terça-feira dia 24, por iniciativa do prefeito de Itaperuna, no noroeste fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, que se reuniu com os proprietários do circo montado no município. Para o prefeito Alfredão, proporcionar uma oportunidade como esta é um compromisso que ele sempre teve e que busca cada vez mais. Levar a cultura e diversão através de um show circense, por exemplo, desenvolve a magia e todo o encanto que o espetáculo traz. Um dos sócios do circo, Giovanni Talmas, ao ser indagado pelo prefeito sobre uma alegria para os artistas, não hesitou e disse que se apresentar para crianças carentes é uma grande emoção e prazer, pois o brilho e reconhecimento do trabalho são expressos rapidamente por cada criança. O circo com capacidade máxima para 700 pessoas funciona de terça a sexta-feira às 8h30 da noite. Já os sábados e domingos, as sessões ocorrem às 4h30 da tarde, 6h30 da noite e 8h30 da noite. Ingressos são vendidos na bilheteria do circo, situado no bairro Cidade Nova, perto da Feira Popular. Ingressos são vendidos na bilheteria do circo, situado no bairro Cidade Nova, perto da Feira Popular.